O concurso Cidade Verde com você na folia volta para premiar o caminhão mais bonito e animado do curso. E os foliões vencedores ganharão uma festa de verdade. São 1.200 latinhas de Skol, 30 caixas de refrigerante, 10 conjuntos de mesa, uma super caixa térmica e a agitação do carro. Curte som da Skol! Entre pra valer no curso da nossa Cidade Verde! É muita alegria pro seu caminhãozinho, BB Cidade Verde! Você com a gente na folia! Carnaval 2014, oferecimento Peugeot 208 é na Riviera. Noroeste, as lojas que vendem moda. Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Discar, distribuidora Skol. Prefeitura de Teresina.